Eu acho muito bacana essa tradição do Rio de Janeiro dos bailes de carnaval e acho muito legal que isso esteja voltando com tanta força acho que essa diversidade do carnaval do Rio de Janeiro de ter essa parte super glamourosa e ter os blocos na rua é que faz do Rio de Janeiro uma cidade tão rica falando a respeito de carnaval eu sou atriz, então eu já me fantasiei já vesti figurinos de muitas coisas e na profissão também a gente tem muitos eventos de gala então são duas coisas que eu já vivi bastante mas eu acho que o baile à fantasia tem um charme que é diferente acho que a energia das pessoas fica diferente porque elas estão fantasiadas o mais importante num grande baile de carnaval é a alegria é que a alegria esteja correndo solta e aí e aí e aí e aí e aí e aí